As escolas devem retornar em janeiro do ano que vem, no caso das escolas particulares serão aulas híbridas, ou seja, online e presenciais para quem preferir. Mas a pergunta é, até que ponto essas mudanças impostas pela pandemia podem prejudicar a aprendizagem? Quem fala sobre isso com a gente agora nesse momento ao vivo é a neuropsicóloga pela USP e doutora em educação pela UNB, Simone Lavorato, conectada aqui com a gente. Muito bem-vinda, bom dia ao Balanço Geral Manhã da TV Atalaya, TV de todos os sergipanos. Um momento extremamente delicado, as aulas aqui em Sergipe estão previstas aí para o retorno nas escolas particulares em janeiro. Algumas escolas já sinalizaram que vão retornar em fevereiro e aí existe essa opção da aula online ou presencial. Mas qual o impacto disso para o aluno, principalmente a criança, o aluno do ensino fundamental, do ensino infantil? Qual o impacto disso nesse processo? Aqueles que podem ficar presencial e aqueles que decidirem online? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Então, realmente prejuízos nós sabemos que ocorrerão, não tem como evitar isso. Mas vai depender muito da questão do acompanhamento que essas crianças vão ter. Tanto no ensino híbrido, que ela vai passar uma parte no presencial e uma parte no online, vai fazer um revezamento com essas crianças. Até que não fique uma sala de aula tão cheia de alunos. Então, enquanto uma parte dos alunos estão no presencial, outra está no online e vice-versa. Quanto também a questão do online. A gente sabe que perde muito no aprendizado, no sentido da interação, no desenvolvimento das competências socioemocionais, na resolução de conflitos. Ou seja, essas crianças delas estão afastadas, então elas não vão ter que gerenciar essas competências socioemocionais. Isso acaba prejudicando. Mas o bom é que a criança recupera muito rápido. Então, acredito que num momento como esse, o mais importante é a gente se preocupar com a vida, com a manutenção da saúde. E a questão desse desenvolvimento que vai ficar um pouco prejudicado, não tem como não ficar, ele pode ser recuperado nos anos seguintes, enfim. Mais importante é que se escolha para aquela criança o estilo de aprendizagem que mais se adequa com ela. Se a criança se deu bem com o ensino online, não tem problema nenhum os pais manterem ela no online e continuar com o acompanhamento. Agora, se os pais têm mais dificuldade com esse acompanhamento, o mais ideal seria realmente ela ir para o ensino híbrido. E nesse momento de decisão aí que fica a cargo dos pais, é importante a escuta dos filhos, ouvir os filhos para saber o que é que eles preferem. Porque tem muita criança também que quer retornar para a sala de aula para voltar a conviver com os pais, com os amiguinhos, né? Sim, é essencial ouvir, né? Ouvir e também observar, porque durante esse ano os pais puderam observar como que a criança se comportou no ensino online, se ela conseguiu saber qual é esse estilo de aprendizagem ou não, né? Então, essa observação do pai junto com a conversa com a criança, eu acredito que é a melhor solução, né? Quando a gente às vezes pensa, ah, mas a criança não tem que decidir. A criança não decide, mas você precisa ouvi-la para entender o que é que ela, de que forma ela se sente melhor, né? Como ela se sente melhor aprendendo. Uma outra questão importante também na hora dessa decisão é olhar, observar se a escola que essa criança estava, ela se adequou bem à regra do online. Porque o ensino online, ele não é simplesmente pegar o conteúdo do presencial e transferir para o online. Ele requer uma metodologia diferenciada. Então, essa escola que o meu filho está matriculado, ela conseguiu se adequar bem a esse processo? Ela conseguiu motivar os alunos nesse ensino online ou não, né? Então, muitas escolas demoraram demais para se adequar a esse modelo de ensino online. Mas conseguiram, outras não conseguiram e ainda estão procurando o caminho. Então, isso também é muito importante observar. Se essa escola que o seu filho está matriculado, ela teve um bom desempenho no online também. O ensino online, ele exige muito mais poder de concentração, exige essa cognição mais rápida, mais apurada, mais objetiva. E algumas crianças conseguem desenvolver isso, outras não. Então, esse processo de recuperação na aprendizagem para essas crianças requer maior atenção também nesse retorno para aquelas que optem pelo ensino presencial com aval dos pais, né? Sim, tanto é que no Brasil nós temos uma tradição muito grande de educação à distância para jovens e adultos, né? Mas para crianças, não. Nós temos poucas instituições que já trabalhavam com o modelo de educação à distância para criança. Por quê? Porque a criança, ela requer um acompanhamento mais próximo do adulto, né? Do professor ali perto. Então, ela não estava tão avançada quanto para jovens e adultos. Mas nesse momento, os professores tiveram que traçar estratégias adequadas para manter a motivação da criança. Se ela não consegue prender a criança ali, né? Se ela é motivada a realizar aquela atividade, a criança perde muito na questão do aprendizado. Então, é muito importante isso, né? Como está sendo desenvolvido essa aprendizagem online. E tem escola de professores que estão se superando, né? Estão fazendo um trabalho excelente nesse sentido. A boa notícia é que, como foi dito na nossa conversa, vai ser possível recuperar toda essa aprendizagem, toda essa interação social no decorrer dos próximos anos, se Deus quiser, passar dessa pandemia com a descoberta da vacina especialmente. Muito obrigada por sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. Obrigada e bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.